Olá, o Rio de Janeiro recebe até domingo a oitava feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária Brasil Rural Contemporâneo. A repórter Daniela Almeida está no local e tem as informações. Daniela. Boa tarde, Daniela. Um espaço inédito das feiras nacionais de agricultura familiar é esta tenda que se chama Diálogos Brasil Rural. Aqui vão acontecer até domingo, todas as tardes, cerca de dois debates com presença de ministros, de autoridades e também do público. São cerca de 300 vagas, essas pessoas ficam aqui sentadas nas almofadas e podem fazer perguntas para os convidados que vão se sentar ali no centro. E eles vão responder as perguntas também de internautas. Então, este debate, as perguntas não estão restritas a este limite desta tenda. Bom, quem quiser participar pode fazer perguntas por meio de redes sociais. Os endereços estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br.feira. E uma das pessoas que vai acompanhar o próximo debate, que é sobre Brasil Rural Contemporâneo, que vai ter a presença do ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, e também da ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, é o Justino Antunes da Silva, que é diretor-presidente da EMATER do Rio de Janeiro. O tema hoje vai ser tratado também sobre crédito rural? Também vai ser tratado sobre crédito rural e também sobre crédito fundiário, que é uma modalidade de crédito destinada a trabalhadores e pequenos produtores rurais que não têm terra e têm acesso a ela para poderem produzir e sustentar com bastante importância a nossa mesa do trabalhador brasileiro. Justino, como você vê uma mesa de conversa aqui no meio da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária para que públicos diferentes possam fazer perguntas para essas autoridades? É importantíssimo, até porque o agricultor acaba ficando escondido do público urbano. Então, quando esse evento acontece no segundo maior mercado consumidor, que é o estado do Rio de Janeiro, onde tem uma concentração nas áreas urbanas desse estado, isso é muito importante para valorizar o trabalho, não só do produtor rural, do agricultor familiar, mas também daqueles profissionais que trabalham exatamente com esse público, que é o caso do extensionista e mais especificamente no caso aqui do extensionista do estado do Rio de Janeiro. Justino, e a EMATER vai estar presente até o fim dos debates no domingo? De uma maneira bastante diversificada, nós estamos procurando estar em todos os debates que estão sendo desenvolvidos aqui dentro da Feira da Agricultura Familiar. Muito obrigada pela entrevista, diretor. Então, relembrando, quer participar, pode entrar na internet por meio do Twitter, também do Facebook, e a imagem vai sair naquele telão de LED ali atrás, poderão ser feitas perguntas diretamente aos convidados deste evento aqui na tenda Diálogos Brasil Rural. É a NBR na cobertura do Brasil Rural Contemporâneo. Daniele. Obrigada, Daniela. E a oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária continua até domingo na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.